Óbvio Fará, quem é esse frango? Tu é que não quiseste vir, o maior frango. Foda-se mesmo, cheirava a churrasca aqui. Eu até ia perguntar se querias ir comer. Foi estranho, mas afinal é o Fará que daí. Não é frango. Ah! What? Estamos no grande Fará. Sabias que Fará é muito preguiçoso, mano? Sabia. Eu conheço o Fará. Espera, espera, espera aí. Está aqui a minha creche no chat, espera aí. Oh, oh. Espera aí. Oh, oh. Vete aí, tu já sabes como é. Somos Youtube. Flávio Fará, conheces? Mano, tu achas... Oh, vou mostrar. Mota, mata. Não, não, não. Espera, já, já. Tu achas que eu não sei se ele é preguiçoso. Quando ele oferecia um setup completo... Não estou a falar disso. Mas eu não estou a falar disso, eu estou a falar do treino. O menino Flávio Fará eu já cá estou em Portugal desde 2017. Já lá vão 5 aninhos. Desde que eu voltei para Portugal comecei a treinar o que o Fará. Leg day, o Fará começa com 20kg na barra de cada lado. Passados 5 anos o Flávio Fará continua a começar com 20kg de cada lado. Faz com 20, faz com 10. Se estiver bem disposto aumenta 5. Na loucura do pré-treino aumenta mais 5 e faz com 40. É isso o Flávio Fará. Em 5 anos, nas pernas, o homem não quer aumentar a carga. E não estive lá a ver a live dele. É o mínimo dos mínimos. Fará, temos de combinar um treino de perna, meu. Eu não posso... Olha que eu os fiz bastante, mano. Eu não posso usar muito, mas posso puxar por ti, seu frango. Altsu, não fiques. Tens de habituar a família, Altsu. Temos sim. Ele disse temos. Temos sim. Olha, tem que perguntar lá dentro. Vai lá, vai lá.